Se você quiser comprar roupa com preço baixo, tem que dar uma passadinha aqui no Shop 370, né Mayumi? Precisa! A Mayumi é uma gracinha, vai te atender super bem e os preços eu vou começar mostrando que tem muita coisa. Aqui vestido em cotton e crepe, é isso? Crepe, estampado. Olha só que legal, qual o preço? R$150. R$150 mil vai ficar super legal no seu corpo. É pra aproveitar o preço, tem várias estampas pra você escolher, tá? Aqui na Shop 370. Aqui tem o que? Regata de viscose. Regata de viscose tá saindo quanto, Mayumi? R$99,900. R$99,900. Decotinho quadrado pra você e o preço do vestido em malha, quanto? R$99,900 também. O mesmo preço, R$99,900 em várias cores pra você escolher, ficar super acenturado, tá? Agora aqui tem uma saia plissada em organza. Organza, qual o preço? R$99,900. Também em várias cores pra você escolher, ó. Preta, roxinha, super barato, R$99,900, é isso? É. Aqui camiseta, camiseta em malha? Em malha e tem lisa e tem listrada, tá? Listrada, aqui, ó. R$59,900. R$59,900 pra você escolher. Estampada, listrada, do jeito que você quiser. E aqui, conjuntinho, em moletinho. Infantil, R$59,900. R$59,900 o mesmo preço aqui. Isso. Também várias cores e várias estampas. Olha a pilha que tem. Agora, camisetinha, já pra você comprar pra meia estação, de manga longa e infantil. Quanto, Mayumi? Tá, R$39,900. R$39,900. Também várias estampinhas super coloridas, bonitinhas. Olha que graça, ó. Tem da conchinha, tem várias estampas pra você escolher. Mais conjunto... Não, essa aqui é bermuda, né? Essa aqui é bermuda. Essa aqui é bermuda de moletinho. Também infantil? Não, adulto. Essa é adulto. Feminina e masculina. Quanto? R$39,900. R$39,900. Vamos rapidinho que tá acabando o tempo aqui. Camiseta. R$39,900. R$39,900. E essa daqui eu vou falar pra você que tá menos de 20 mil cruzeiros. É pra aproveitar o super pressão aqui no Shopping 370. Promoção até o próximo sábado. Na Rua Coelho Lisboa, 393, no Tatuapé. Amanhã tá aberto das 9h até as 18h. O telefone Mayumi? 217-9374. Shopping? 370.